Música Minha querida família reformista, que esta mensagem encontre cada um de vocês sobre os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos, fico maravilhado com o terno cuidado de Deus por seu povo. E este ano também não foi diferente. Em 2022, nossa família reformista cresceu. Estabelecemos novas igrejas e alcançamos novos países. Voltamos a nos reunir presencialmente para recuperar o tempo perdido. Soldados do Exército Senhor se formaram e partiram para o campo de batalha. E outros soldados foram ordenados ao Ministério para servir. O movimento de reforma tem trabalhado incansavelmente em nível mundial para alcançar nossa comunidade global com o objetivo de espalhar o Evangelho. Em meia turbulência e agitação civil, a obra de Deus continua avançando. Mais um ano está entregando suas páginas para a eternidade. Ao concluirmos 2022, quero agradecer a você por seu serviço fiel e apoio a fim de promover a causa de Deus. Suas orações, sua dedicação aos cargos da igreja, suas ofertas fiéis e sua presença às reuniões solenes fizeram a diferença em muitas vidas. E um dia, pela graça de Deus, você terá a oportunidade de presenciar esses resultados na eternidade. Resultados que talvez você não veja ou nem mesmo imagine agora. Tenho certeza de que eles aumentarão sua alegria naquele dia quando você encontrar ali no céu almas a quem você ajudou de alguma maneira a encontrar Jesus aqui nessa terra. Este é sempre um momento de reflexão especial, quando paramos para meditar nas bênçãos do ano que termina e nas oportunidades que se apresentam diante de nós neste ano que se aproxima. Agora, é momento de agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas em cada momento de nossa vida. Pela saúde, pela liberdade, pela esperança que temos em Cristo Jesus. No meu caso, este ano sou particularmente grato por minha família, por minha esposa, por meus filhos, pela oportunidade de ter meus pais, minhas irmãs e meu irmão vivos, assim como os demais parentes. Além disso, também sou muito grato pela família espiritual que temos no movimento de reforma. Eu me sinto privilegiado por tê-los como meus irmãos e minhas irmãs. A primeira vez que eu entrei numa igreja do movimento de reforma, eu tinha apenas 14 anos. Na época, vi nosso povo como irmãos e irmãs sábios, que estudavam o Evangelho por si mesmos e tinham verdadeiras convicções e princípios. Foi naquele momento que o amor pela nossa fé nasceu em meu coração. Todos os dias, eu escolho ver essas virtudes em nossos irmãos. Sabe, nem sempre a família é um negócio fácil de lidar. Familiares, às vezes, nos decepcionam e outras vezes podem até mesmo nos machucar. Mas você se lembra de quando se apaixonou pela primeira vez? Do amor que sentiu por seus filhos quando os viu recém-nascidos? Ou da maneira como você considerava seus pais como heróis na sua infância? Para muitos de nós, esses momentos, essas experiências foram nosso primeiro contato com o amor. O que enfraqueceu nosso primeiro amor durante este ano? O que pode haver criado barreiras entre você e o seu cônjuge? Entre você e seus irmãos? Entre nós e Deus? Talvez o orgulho? O desejo de estar sempre com a razão? E eu quero te perguntar, valeu a pena toda essa dor? Eu cresci num lar dividido, literalmente. Meus pais não se davam, se separaram, mas não podiam pagar por duas casas. Então construíram uma parede no meio da nossa casa, dividindo a casa em duas. Em minha infância, eu testemunhei a dor e a destruição que a perda do primeiro amor pode causar. Mas também fui abençoado por testemunhar o poder de recuperação do amor de Deus. A maneira como Ele transforma, como Ele nos transforma em novas criaturas, é algo muito especial. Meus pais encontraram a salvação. E nesse processo, se reencontraram. Voltaram ao primeiro amor. Inclusive, tive o privilégio de visitá-los este mês e testemunhar o amor que nutrem um pelo outro na velhice. Agora, meus queridos irmãos, um novo ano abre suas páginas diante de nós. E muitas famílias, infelizmente, começarão 2023 separadas. Mas quero dizer a vocês, maridos e mulheres, que Deus pode operar um milagre no casamento de vocês, começando pelo seu coração, se você assim o permitir. Também quero dizer aos filhos que presenciam a separação de seus pais, assim como eu presenciei. Deus vê você. Ele sofre com você. Abra seu coração para que Ele te conforte e te transforme em uma luz nesse seu lar que está passando por um período difícil. E para aqueles que perderam entes queridos este ano, eu quero dizer que Deus vela por você. Ele sofre junto com você e oferece a você conforto, esperança e paz. Diferente de qualquer coisa que este mundo tem para te dar. Para os solitários, os membros isolados de nossa família ao redor do mundo, quero dizer a vocês que vocês não estão esquecidos. Vocês fazem parte de uma nação peculiar. E apesar da distância, estamos unidos com vocês. Sou grato por tudo que Deus operou por nós e através de nós em 2022. E estou ansioso para descobrir seus planos para nós em 2023. Ao terminar de assistir a esta mensagem, separe um momento para dedicar o próximo ano de sua vida nas mãos de Deus. Durante este novo ano, haverá momentos em que você será tentado a se afastar do seu primeiro amor. Quero deixar especialmente para você uma mensagem de um dos meus hinos favoritos, o de número 15 do Inário Louvores ao Rei, cujo título é Fonte de Toda a Benção. Ele diz assim, Eis minha alma vacilante, toma-a, prende-a, Conduçor, sara o coração errante com o teu divino amor. Que esta seja a tua e a minha oração tiária em 2023. Amém. Legenda Adriana Zanotto